Meu nome é Lucas, meu nome de artista é Meno, e acho que começou na minha vida, eu assistindo umas batalhas no YouTube, antes disso, tipo, na escola rolava uma roda de frita, aí eu sempre acompanhava assim, mas não tinha interesse em participar, mas pela vergonha, mas sempre gostava de assistir. Aí eu vi os mano rimando lá, aquelas batidas de repente, ainda não era nem beat não, entendia que era capela, era na palma mesmo, pessoal tudo fazendo os beatzinhos assim no improviso também. Aí eu vi e gostava muito, tipo, todo recreio eu nunca perdi essas batalhas, sempre acompanhava, não tinha votação, não tinha nada, era só o pessoal gastando lá, só que aí eu sempre tentava, mas eu falei, não, não vou não, a vergonha não deixava. Aí foi passando o tempo, eu fui acompanhando batalha no YouTube, tipo, mais BMO também, porque eu era mais novo, tá ligado? Eu acompanhava os moleques da minha idade, BMO, Thiago, Leozinho, Kraut, os caras tudo, e acabei me interessando, e tipo, tem um primo que ele já fazia, ele tinha um dono também de rimar, o Marim, aí uma vez ele me chamou pra ir na casa dele, pá, a gente trocou uma ideia, colocou um beat lá e a gente conversou, mano, só eu e ele mesmo, a gente tinha intimidade, pá, a gente começou a rimar lá gastando, e foi. Aí ele falou assim, ah, mano, você tem jeito, você leva jeito pra parada, acho que se você colocar seu nome aí, você vai desenvolver bastante, você vai dar uma evoluída, aí você pode ser um grande MC daí de São Mateus, mano. Aí eu fui na ideia dele, fiquei mó animadão, mó empolgado, a família no começo não apoiou, mas tipo, não, não apoiou, mas também não proibiu, falou, vai por conta própria, eu não ligo, você que sabe, mas eu não apoio. Pelo fato de, tipo, as batalhas ser vistas como só tem vagabundo, só tem essas paradas, então meus pais sempre foi contra. Mas aí teve uma vez que eu colei na Melha Boruto de Boço, com a Melha Boruto, a praça daqui de São Mateus, junto com o meu primo, e tava rolando batalha, tipo, bem diferente das escolas, já tinha caixa de som, já tinha mic, já tinha as paradas tudo, e os MCs, bom pra caramba, eu falo, caraca, imagina se eu rimar aqui, eu vou perder muito feio. Aí do nada, a última batalha da noite, vai lá e chama o meu nome, Mena e 2R. Aí eu, caraca, velho, o que que aconteceu? Aí meu primo olha pra mim e começa a rir, eu falei, caraca, a Marinho colocou meu nome, velho. Ele falou assim, mano, só vai, você não vai poder passar vergonha agora, você vai passar vergonha se você não for, se você for, você vai mostrar quem você é. Aí eu falei, tomei um pau de 2x0, mas eu não posso abaixar a cabeça, né? Mas enfim, tomei um pau de 2x0 lá pra 2R, cheio de decorada também, enquanto falaram Mena e 2R, já tava decorando as rimas lá, 2R, ruim de rima, já tava decorando lá na mente, o bagulho era tudo decorado. Aí beleza, mano, ficou essa frustração pra casa, né? Todo tristão, falei, é, mãe, não é pra mim não, que não sei o que. Duas semanas depois eu voltei, aí o pessoal falou assim, ó, essa daí é a PP, mano, uma das melhores MCs aqui de São Mateus, não sei o que, já foi pro duelo de nacional, já foi pra seletiva, não sei o que. Aí eu, ah, beleza, mano. Aí o Marinho colocou meu nome de novo, caiu e ela na primeira fase, aí o coração começou a bater mais forte. Aí, choveu ela na primeira fase, eu lembro que eu ganhei o primeiro round, aí eu já fiquei confiante pra caramba e no segundo round eu já puxei uma engastação e perdi, mano. Acho que se eu tivesse rimado sério, tá ligado? Mas foi basicamente isso, eu acho que foi meu primo, tá ligado? Que me levou assim, que me mostrou muito. Não gostava de rap, era do bagulho mesmo, do funk mesmo. Mas aí depois parou tudo, só foi mesmo rap e hoje em dia é isso aí. Eu procuro sempre me inspirar no meu próprio primo, tá ligado? Que foi ele que me levou pra esse bagulho e tipo, as inspirações dele, inspira ele e ele me inspira, tá ligado? Tipo, é um, tipo uma escada, mano, de referência, tá ligado? Eu sempre procuro me inspirar nele mesmo porque a gente sempre falou, Mano, se você subir eu sumo junto, se eu subir você sobe junto comigo. Tipo, sempre amizade assim, tá ligado? A gente sendo o primo, pá. E eu sou MCna, de batalha, e faço música também, mais voltada pro Love Song que eu faço também. Aí eu tô nessa área agora, mano, lancei uma música aí agora, Guadalajara, tá ligado? Tá no YouTube aí. M.M.Lift, tá ligado? L.I.E.F.D.E. M.M.Lift, tá ligado? Só pesquisar aí, vai ter Guadalajara aí. Foi um trapzinho também que eu fiz, mano, mais inspirado nenhum aqui vindo, tá ligado? Que é uma inspiração também que eu gosto pra caramba, mano. Se doca também, que o pessoal fala que eu sou parecido, mas eu não sou, mas eu acho mais pra caramba também. E os Love Song também foi mais voltado, tipo assim, na madrugada, eu tô lá de boas, aí vai, bate uma inspiração, começa a escrever, mano. E ver o meu primo fazendo isso já me facilita mais. Pego uma referência de uma letra dele, faço na minha. E eu acho que, tipo, ele é a maior importância mesmo, tipo, a maior inspiração pra mim. E eu acho que a minha área no rap é essa, velho, tipo, mais puxada pro Love Song, pro trap. E é isso. Nas batalhas também, organizo algumas. A BDP é o som dos organizadores. A Batalha da Ilha também é o som dos organizadores. E tô planejando uma batalha delivery, tá ligado? Logo tá na pista aí. Vai ser muito bravo, vai ter muita novidade, tá ligado? Vamos quebrar o tabu de todas as batalhas, mano. Vamos fazer um bagulho muito inovador que, creio eu, que vai dar muito certo e vai repercutir bastante. E também, mano, tipo, a Batalha Delivery também vai ser mais voltada pra quebrar o tabu, vamos dizer, tá ligado? Porque, tipo, muitos casos, tipo assim, de favelas diferentes, vamos supor. Tipo, bairros diferentes ter rixa com o outro, tá ligado? Então, tipo, pessoas que não podem colar no outro bairro por causa dessas paradas, não vai ter esse tipo de problema, tipo, com a Batalha Delivery. Até porque a Batalha Delivery vai ser localizada em vários lugares, tá ligado? Vai ter edição que vai ser num bairro, vai ter edição que vai ter em outro, tá ligado? Tipo, a gente vai querer unir todos os bairros, mano, todas as favelas, tá ligado? Pra falar que é a favela que manda. E é isso mesmo. E, tipo, não vai ter mais essas rixas. Tipo, rixa se for mesmo vai ser só na batalha, mas, tipo, depois que acabar a batalha é todo mundo amigo de novo e, tipo, mostrar que a gente é só pais mesmo. E a Batalha Delivery vai ser voltada pra isso, mano. Junto com o apoio aí do Belas Artes, tá ligado? A gente vai vir forte aí. E, tipo, também queria levar a batalha pras escolas, mano. Porque, tipo, como, tem muita violência nas escolas, tá ligado? E, tipo, acho que a importância também de levar pra escola, mano, é que até o pensamento dos alunos, mano, a visão deles, tipo, acelera bastante, né, velho? Porque, tipo, você rimar numa batalha, você tem que ter um pensamento rápido. E, tipo, levar a batalha pra escola, mano, vai ser um bagulho, tipo, vai ser uma revolução do caramba, tá ligado? Porque o pessoal fala que batalha, igual eu já falei mesmo, que é coisa de vagabundo e tal, e a gente levar pra escola vai mudar totalmente, mano. Pra mim, o rap não tem nada a ver com ser fumar maconha, ser vagabundo, tá ligado? O rap é preto, mano, isso é verdade. E a pessoa, tipo, assim, a pessoa negra, hoje em dia, né, o racismo, é muito taxado como, tipo, se você é negro, você é bandido, você é ladrão, tá ligado? E eu acho que a importância do rap também nisso, mano, é que, tipo, a gente é contra racismo, tá ligado? Machismo também, tudo, mano. E eu acho que a importância disso, mano, é a sociedade entender que a gente não é vagabundo, que a gente tá fazendo, tipo, só porque a gente gosta, esses bagulho, tá ligado? Meu nome é Mena, e eu sou o Rap Trapper e essa é a minha arte de viver. Mena, 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 Legenda Adriana Zanotto